E aí pessoal, hoje nós vamos falar sobre a B counter e como ela pode ser associada a diversas situações de misdirection. Quando a gente fala em counter, a primeira coisa que a gente lembra é o bloqueio característico dela, mas geralmente a gente pensa no running back fazendo aquele fake step, ele dá um passo em direção ao backside para depois pegar a bola e correr no playside da jogada. Nessa situação aqui a gente vai ver coisas diferentes. Eu vou trazer dois exemplos e o primeiro deles é do ataque dos Bills contra a defesa dos Chips. Antes da gente entrar em mais detalhes, peço que vocês curtam esse vídeo, comentem e se inscrevam no meu canal do YouTube. Bom, vamos desenhar aqui então o bloqueio característico da counter. Olhando para o playside, que é o lado direito, a gente vai ver os jogadores de linha ofensiva, eles fazendo downblock, aqui nesse caso o guard vai combar para depois progredir para o segundo nível, em direção ao backside linebacker, e o center aqui completando os OLs do playside. Do backside, a gente vai ver o guard fazendo o primeiro pull, vai ser um kick out aqui, ele vai quicar para fora o edge defender, nesse caso um defensive end, e o tackle vai fazer o segundo pull e vai liderar a corrida em direção ao playside linebacker. Então esse é o bloqueio característico da nossa counter aqui. Como eu mencionei anteriormente, essa aqui é uma QB counter, então quem corre com a bola vai ser o quarterback, ele que vai seguir os bloqueadores. Bom, uma das formas da gente criar um misdirection na counter é aquele step que eu mencionei do running back. Existem também outras formas, a gente vai observar aqui o ataque dos Bills, utilizando dois backs, e ele vai liberar os dois jogadores para o backside da jogada. Então a gente vai ver o número 26 saindo para fora, como se fosse um lead block, e o 22, o running back da direita do ataque, cruzando a face do quarterback, o quarterback vai colocar a bola no peito dele, vai olhar então para esse linebacker, vai congelar esse cara, então esses dois caras aqui, o quarterback e o running back, vão se deslocar em direção à esquerda, quando esse cara pisar para fora, o quarterback recolhe a bola e corre atrás dos bloqueadores. Tudo isso então para criar essa situação de misdirection, para induzir a defesa a uma corrida para a esquerda, quando na verdade a corrida é para a direita do ataque. Vamos rodar o vídeo aqui e ver o que acontece, observem a movimentação dos jogadores do ataque, e como o Josh Allen fica com a bola, e consegue um excelente avanço aqui para o ataque dos Bills. Vejam como os dois pulls acabam encaixando seus bloqueios, e isso abre uma lane muito grande para o Josh Allen. Vou voltar aqui no início para a gente olhar algumas coisas. Vejam a movimentação aqui, vejam como o Josh Allen olha para o backside linebacker, e quando ele faz isso, ele acaba deixando esse cara longe da jogada. Aqui não teve a progressão do L para o segundo nível, porque o L acabou caindo, mas esse cara progrediria em direção a esse linebacker aqui. No momento que o Josh Allen puxa a bola, a gente vê o primeiro pull fazendo o kick-out, e o segundo pull já entrando em direção ao backside linebacker. Vejam como esse cara aqui, o backside linebacker, ele está com seus olhos lá no running back. E quando esse cara fica com os olhos lá no running back, o tackle que está vindo no segundo pull, ele consegue ganhar o seu ombro de fora. E vejam o espaço agora que o ataque consegue entre os dois jogadores de linha ofensiva que fizeram o pull. Isso tudo então porque os defensores pisaram para o lado oposto da jogada. Eles ficaram presos então a esses backs, se movimentando para a esquerda, e não cuidaram a sua principal responsabilidade, não acompanharam a bola, e isso acabou então abrindo um bom espaço aqui, uma corrida de mais de 10 yards para o ataque dos Bills. Então mostrando que aqui também temos uma outra forma de criar esse misdirection, beleza? Nesse segundo exemplo, a gente vai trazer uma jogada então do FABF, na partida entre Timboa Rex e Santa Maria Soldiers. A gente vai ver então o ataque do Timboa Rex utilizando aqui o counter, tá? Os bloqueios da linha ofensiva são os mesmos da situação anterior, né? Os OLs do playside realizam o non-block, o guard vai fazer o kick-out no add, e o tackle vai fazer o lead em direção ao playside linebacker. Bom, o que o Rex utiliza aqui para criar a situação de misdirection? Diferente da situação anterior, onde os Bills tinham dois backs, o Rex agora tem apenas um, tá? Então como que ele cria essa situação? A gente não vai ver um step em direção ao backside, para depois o tailback correr em direção ao playside, até porque a gente está falando de uma QB counter, então quem corre com a bola é o quarterback. Nessa situação, a gente vai observar então o ataque do Timboa Rex trazendo um outro fator, que é o motion. Então a gente vai ver esse jogador realizando um motion, tá? E o snap sai com esse cara em movimento. E aí o Rex libera esse running back, né? Para o lado oposto da corrida, tá? Então essa movimentação, né? É uma movimentação muito parecida com uma jet sweep. Então quando o Rex faz essa situação, quando eles trazem essa situação, eles induzem a defesa a se movimentar em direção ao running back e ao wide receiver. Então se for uma jet sweep, a defesa precisa fazer essa movimentação. E aí então que o Rex entra com a QB counter, né? Realizando o kick out, mandando esse tackle in pull, tá? Então aumentando os números para o lado onde a defesa está despreparada. E aí correndo com o quarterback, né? Vamos rodar a jogada aqui e observar isso. Vejam o motion, vejam como a defesa se movimenta toda em direção a esse wide receiver. E aí o quarterback tem um grande espaço para correr, então, para a direita do ataque aqui também. É tão bem feito que até o câmera da jogada acaba se induzindo a vir em direção ao wide receiver. Vejam que no momento que acontece o motion, a adaptação defensiva é mandar esse safety que está lá no box descer. E esse outro safety vai vir aqui em direção ao lado oposto, né? O lado que está recebendo o jogador do motion. Como o snap sai com esse cara em movimento, esse cara está indo para baixo, para o lado oposto da jogada. E esse cara aqui que está no playside e poderia matar a jogada lá na line scrimmage, está descendo em direção ao fundo do campo. Então isso também conta a favor do ataque. A gente vê o nickel corner aqui também indo em direção à movimentação do running back barra wide receiver. O defensive end hesita, então ele não vai ler o quarterback e perseguir por trás. Ele fica preso a esses jogadores. O backside running backer também vem em direção a essa possibilidade de dead sweep. E aí com os dois bloqueadores a mais lá no playside, cria-se um espaço muito grande e é onde o timbo rex consegue atacar a defesa dos soldiers. E nessa situação aqui conseguiu um excelente avanço. Move a defesa para um lado e libera o quarterback para correr atrás dos bloqueadores para o outro. Então isso mostra que a QB counter pode ser extremamente eficiente com as mais diversas formas de criar essa situação de misdirection. Beleza? Beleza? Beleza?